Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Dinetra Vieira Santana, ela é secretária de assistência social, eu estive até conversando com o prefeito, conversando sobre ela, e eu falei assim, eu vou conversar com a Dinetra hoje no programa, daí ele falou da competência dela, e ela está aqui me falando que ela está há 32 anos já trabalhando aí para o povo, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu estou super feliz que você veio. Eu também. Muito bom. Fala um pouquinho desses 32 anos, que idade você tinha quando você começou? 21 anos, foi meu primeiro emprego. Passei no concurso e assumi, na época não tinha esse monte de serviços sociais que a gente tem hoje, então era tudo na secretaria de assistência, e ali eu terminei meu ensino médio, depois eu fui fazer uma faculdade, e paralela a isso eu fui também tendo oportunidades dentro da secretaria. E agora estou como secretária de assistência social desde outubro, o prefeito me deu essa oportunidade, estou feliz, já vivi bastante coisa ali na secretaria, e sei que também posso contribuir para essa política, nessa gestão. Com certeza, com certeza, e bem merecido hoje, como assistente, trabalhando na assistência social, bem merecido mesmo pelos anos já que ela está ali. Vamos lá. Qual é a missão da secretaria de assistência social? Ou da secretária de assistência social? É, da secretaria mesmo, trabalhar na secretaria de assistência é você trabalhar a política pública, e no caso da secretaria de assistência social nós temos como missão assegurar direitos àquela população que tem os seus direitos violados, e também buscar diminuir a desigualdade social. Hoje a gente tem visto muito essa questão da desigualdade, então a nossa secretaria busca desde dar condições para essa família se fortalecer, encaminhamentos para o mercado de trabalho, encaminhamentos também para a questão educacional, então essa é uma missão da secretaria de assistência, dar um amparo para a população mais vulnerável. Verdade. E qual que é o objetivo desta campanha maravilhosa que é o golpes virtuais? Que a gente fala do idoso, mas hoje é geral, né? Não tem aquele que, bom, a maioria das pessoas acho que sofreu de alguma forma já algum golpe virtual, né? Foi uma surpresa para nós essa questão dos golpes, né? O que chamou a atenção? Várias pessoas no nosso serviço começaram a receber o WhatsApp questão de golpes, inclusive a minha mãe. Olha aí, ó. Tudo começou, é engraçado a questão de uma campanha, normalmente uma campanha ela surge com a necessidade de algo, né? Ou a necessidade ou por algum objetivo. E mesmo a gente percebendo, assistindo jornal, tantas pessoas caindo em golpes, parece que quando não acontece com você, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Geralmente. E no mês de abril minha mãe caiu num golpe. Caiu num golpe e ali me despertou. Eu falei, poxa vida, e na mesma semana outras pessoas do meu serviço também receberam, né, via WhatsApp, a questão do golpe. Eu falei, não, isso aqui não está normal. Conversando com o diretor, falei, vamos fazer uma campanha, vamos atrás de informações, verificar como isso está acontecendo, e fomos atrás, né? E o que nós descobrimos? Que está muito, muito crescente. Hoje em dia, as pessoas, né, você diminuiu bastante a questão de furtos, mas em questão desses golpes virtuais aumentou drasticamente. Isso a gente tem percebido assim também, que a maioria das pessoas que caem em golpes pequenos, em torno de até mil reais, a maioria não faz em boletim de ocorrência. Então a gente acredita que existe um, uma gama muito maior do que é o boletim de ocorrência, e essas pessoas que muitas vezes não fazem o boletim por vergonha, né? Verdade. Ou até por achar que o valor não foi um valor tão alto, né? A gente percebe que pessoas que perdem assim, 400 reais, 600 reais, elas dificilmente vão até a delegacia abrir um boletim de ocorrência. Então essa campanha, ela vem justamente para alertar a nossa comunidade, né? Alertar os nossos idosos de como se proteger, né? Essa campanha também, ela tem o intuito de nós formarmos uma grande rede, porque toda família ou tem um idoso, ou você conhece um idoso, né? Dificilmente alguém fala ali, né, eu não tenho, não conheço um idoso. Então que essas informações, alguém possa passar para algum idoso, seja avô, seja tio, seja um conhecido no trabalho, seu amigo na igreja, né? Então eu creio que se a gente, se nós conseguirmos conscientizar as pessoas de como ajudar um idoso, essa campanha, ela vai crescer e vai tomar um corpo bem maior. Com certeza. E é muito importante essas dicas, muito importante. A minha mãe tem 82 anos, mas eu sempre falo para ela, mãe, cuidado com o celular. Mas ela toma muito cuidado. Então ela tem só a página aí da família, né? Para saber dos netos. Acho que ela deve ter umas 20 pessoas só ali, que é netos e filhos. Mas outras coisas a gente não deixa. Mas só que semana retrasada e semana passada, eu recebi, eu tenho um filho chamado Lucas que eu não sabia, nem sabia que ele existia, mas eu tenho um filho que me liga pedindo dinheiro. Mãe, eu estou precisando de dinheiro. E deixa até um e-mail para mim entrar. Então isso é meio complicado mesmo. Preste muita atenção porque está havendo golpes de todo jeito, né? Aqui nós estamos falando dos golpes virtuais, mas tem muitos outros tipos de golpes aí que as pessoas estão caindo e perdendo 10 mil, 15 mil, 5 mil. Muito dinheiro. Exatamente. E da forma que você falou, é bem assim mesmo. Qual é a principal forma que eles utilizam? É essa de tentar passar por alguém da família. Sim, sim. E a gente percebe que o idoso, por ele não ter essa malícia, ele acaba acreditando que é um neto, que é um filho e é onde que ele cai no golpe. E como se proteger disso? Porque normalmente esse idoso, ele já dá características da possível pessoa que seria o neto. Ele fala o nome, ah, é fulano, é ciclano. Eu acho que ele joga até o nome, né? Quem sabe você tem esse filho chamado Lucas, né? Isso. E daí em seguida ele começa a puxar a conversa assim, sou eu vô, sou eu mãe, né? E é onde que o idoso acaba caindo, acreditando na mentira. Então, vocês netos, filhos, prestem bem atenção, né? Vamos cuidar bastante de toda essa situação. E Moarama, você tem mais ou menos em média, mais ou menos, desses golpes com os idosos? É, assim, a gente tem uma média de pessoas, né? Que caem em média 40 pessoas por mês em Moarama. É bastante, hein? Bastante. Isso que a gente mais ou menos sabe. Isso. E que registram, né? E que registram. Mas, de janeiro até maio, por exemplo, oito idosos fizeram um boletim de ocorrência. É, eles fizeram. Agora, de que tipo de golpe que eles caíram? O mais comum é pelo WhatsApp e a pessoa se passando por filho ou neto, né? E depois, em seguida, o segundo é nudes. Poxa. Ele começa a conversar com pessoas, achando que está achando, encontrando uma namorada, né? Começa a trocar fotos e depois vem a chantagem. Preste atenção nas dicas, gente. Agora, falando em dicas, quais as principais dicas de segurança que você pode estar passando aí para os familiares? Passando para nós. Bom, primeiro, não utilizar a mesma senha em todos os aplicativos, né? Também ter um bom antivírus. Prestar bem atenção, principalmente quem tem o costume de conversar pelo WhatsApp, se não tem a foto. Sim, né? Também perceber essa questão de não falar da sua família, dar nomes, que às vezes a pessoa lança. Aqui sou eu, mãe. Daí, normalmente, fala assim, ah, eu quem? Ciclano ou Beltrano? Daí, já dá um primeiro nome, né? Para essa pessoa. Daí, é onde começa essa conversa. E também, assim, tem dúvida? Ligue para o antigo número. Nunca para o número novo que a pessoa está entrando em contato com você. Quais as principais dicas de segurança que você pode passar para o pessoal de casa e passar para a gente também? Primeiro, não utilizar a mesma senha de todos os aplicativos. Também ter um bom antivírus no seu celular. Prestar atenção, principalmente em WhatsApp, se vem alguma conversa sem foto. Isso é importante. Também não dar informações da sua família. Porque muitas vezes o golpista, ele lança, tipo, oi mãe, oi vó, sou eu. Daí, o vô, o pai fala assim, eu quem? Fulano ou ciclano? Então, a pessoa acaba se entregando, né? Dando nomes. Então, não dê esse tipo de informação. E também, se tem dúvida, ligue para o número antigo. Nunca para o número novo que apareceu ali no WhatsApp. Então, essas são dicas importantes. Vamos prestando atenção nas dicas, gente. São dicas de segurança para vocês. Os idosos usam muito redes sociais hoje ou não? Olha, de 2018 a 2021, houve um crescimento de 42%. A pandemia ajudou, né? Muito, muito, muito. E a gente percebe, assim, que eles querem utilizar mais, mas muitos ainda têm dificuldade, né? Com os aparelhos. Então, muitas vezes eles acabam não utilizando tanto da forma que eles gostariam, né? Tem famílias que não tem ninguém para ensiná-los, né? Até nós estamos com uma proposta que, em breve, nós queremos fazer mini cursos de como utilizar um celular, né? Para o idoso poder ter mais habilidade e também, de certa forma, ampliar a segurança dele também. Verdade. Isso é muito bom. Agora, golpes financeiros contra o idoso. Qual que mais acontece? Nós falamos dos virtuais, mas tem outros? Sim. Por exemplo, idoso cai muito no golpe do bilhete. Infelizmente. Infelizmente. A questão de famílias utilizarem o nome do idoso. Isso é triste. Isso é demais. Então, eles fazem empréstimo, eles pegam o cartão da aposentadoria do idoso, muitas vezes não querem devolver, né? A questão do PIX. O PIX ainda, nós temos muitos idosos que ainda não utilizam o PIX, mas se, assim... E até bom que não usa, né? É mais idosos, assim, com uma escolaridade maior que acaba utilizando o PIX, né? Mas as pessoas mais humildes, elas caem muito nessa questão do bilhete e de emprestar um nome principalmente para alguém da família. Isso que eu acho... Gente, eu tenho uma doazinha disso. É triste, né? Netos e filhos que se aproveitam dos avós e mal recebem a aposentadoria ou comprometem toda a aposentadoria dos avós. Muito empréstimo, muito empréstimo e eles acabam... Tem famílias que o próprio idoso, ele é o alicerce, né? É ele que contribui ali com a grande quantia da família, né? Para a sobrevivência da família. E depois eles acabam comprometendo essa renda do idoso com empréstimos. É fazendo empréstimo porque tem, eu acho, que uma porcentagem que você pode comprometer da aposentadoria, né? Sim. E daí o que acontece com muitos netos e os familiares? Pega uma parte do dinheiro do avô, da avó e daí para comprar um eletrônico, para comprar um calçado, para comprar uma roupa via internet. Porque se fosse ali até só para alimentação, alguma coisa que às vezes é um caso mesmo necessário, extremamente necessário, até é compreensível, né? Porque eles estão ali junto, tudo. Mas a maioria das vezes não é isso, né? É para, infelizmente, para coisas supérfluas. Agora, quando o idoso, vocês, vovôs, vovós, vocês, pais, filhos que estão assistindo, vocês que querem que eles se dêem bem, que eles fiquem bem, né? Não corram risco de golpes. Se acontecer do idoso sofrer algum golpe, aonde ele vai? Aonde ele vai pedir ajuda? Bom, primeiro é importante abrir o boletim de ocorrência. Vai para a delegacia. Isso. E também, se porventura, que a gente sabe que tem alguns idosos que são debilitados, né? Não conseguem andar. Então, tem o Disque 100 do governo federal ali. O idoso pode fazer todo tipo de denúncia. Todo tipo de denúncia. A reclamação, vovô, vovó. Negligência. Por exemplo, nesse Disque 100, nesse último ano, 35 mil denúncias. A maioria por negligência. Então, um dado muito alto, né? Daí a gente vai percebendo como que o idoso, ele está cada dia mais... Vulnerável. Vulnerável. Exatamente. Vulnerável. Vulnerável. Muitos filhos até falam assim, ah, a família é grande, mas eu vou ficar, eu vou cuidar dos meus pais, né? Leva os pais para casa. Leva o pai para casa, a mãe vai cuidar. E, às vezes, eles sofrem com isso. Sofrem. Eles passam a sofrer na mão dos filhos ou até mesmo dos netos. Isso. E também, assim, temos o Disque 100, né? Que é um número nacional. Esse número... Só ele mesmo lá, descaltei. Sim, sim. Tá, vovô, vovó? Um, zero, zero. Isso. Tá? E dá tudo certo. E esse Disque 100, ele também serve para outros canais de denúncia, não só especificamente da... Dos golpes. Dos golpes, do idoso, mas criança também, mulher vítima de violência também pode utilizar. Então, ele é um canal de denúncia mesmo. É um canal de denúncia geral. Isso. Geral, gente. Geral. Disque 100. Isso. E também nós temos o Centro de Referência Especializado, que fica ali na Rua Ceará, né? Então, se a pessoa quiser ir até o Centro de Referência, nós temos ali uma equipe técnica capacitada para atendê-los. Ótimo. Quero agradecer carinhosamente a sua vinda aqui no estúdio do Programa da Tamires. E sempre que precisar, por favor, você é da casa. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade e também me coloco à sua disposição. Ótimo. Muito obrigada mesmo.